E aí, meus festeiros, tá tudo bem com vocês? Eu não sei se tá tudo bem com vocês, mas se tiver, comenta aí embaixo, que aí eu vou ficar sabendo. E outra coisa, se você tá me vendo aí, não esquece de deixar o seu like aí, pelo amor de Deus. Como vocês sabem de onde eu vim antes de estar no Espírito Santo, eu tava lá no Rio de Janeiro. Mas relaxa que eu não tava na capital do Rio de Janeiro, porque quando a gente fala em Rio de Janeiro, Primeira coisa que a pessoa pensa, é rico, mora na breia da praia. Que porra, eu falei breia? Esse daí tem dinheiro. Relaxa, eu não tava na beira da praia, eu não tinha dinheiro e eu não tava ostentando lá. Eu só tava passando os dias lá. Então, quando eu tava lá no Rio de Janeiro, eu aprendi muitas coisas, tipo gíria. E hoje eu vou falar pra você três gírias que eu aprendi lá. Então, chega mais no vídeo. Todo mundo, quando se fala em carioca, já diz. Ih, tá doido? Vai começar a falar um bocado de palavrão. E relaxa. Como a gente só tá podendo fazer conteúdo family friend. É inglês, tô falando inglês agora, né? Family friend. A gente não pode falar palavrão, não pode falar indecências aqui. Então relaxa, não vai sair nenhum palavrão. Pelo menos eu espero nessa porra, né? Mas eu selecionei algumas aqui. E, vamos lá. Tem uma que sempre quando eu ia jogar futebol, os caras sempre gritavam. Aê menor! Vocês já viram minha altura, né? Vocês sabem que eu tenho 1,69 de altura. Mas pra que praga que um perto desse me chama de menor? Que eu saiba, eu tô na altura tamanho padrão. E o cara vem me chamar de menor. Ah, mano, tá tomando um olho da goiaba, mano. Tu é doido de ficar chamando de menor? E eu vou falar pra vocês o que é menor. Por exemplo, se você tem um amigo. E esse amigo, não importa a altura, ele pode ter 1 centímetro de altura. Se bem, quem é o ser humano que me tem 1 centímetro de altura? Desse, deixa pra lá, deixa pra lá. Não vou falar, não. Não importa a altura. Você pode ser alto, baixo, baixo, médio. Não importa. Você sempre vai ser menor. Porque o seu amigo é menor. E aí ele fica toda hora menor pra lá. Menor pra cá. Menor pra lá. Eu não sei quando é que esses caras vão ficar maiores. Tem uma frase que a gente sempre dizia lá no Rio de Janeiro. Ô, maluco, aí deu mole, ó. Quando eu falo em deu mole, eu já começo a pensar outra coisa. Porque botou deu e mole. Meu Deus do céu. Se for mulher, você já sabe o que é. E se for homem, e aí, meu filho, não tem dessa não. Deu mole mesmo. E eu não dei nada. Vou logo avisando pra vocês. Não dei porra nenhuma nesse caramba. Eu só tava brincando, tá? Deu mole é quando algo deu errado. Por exemplo, você deixou cair alguma coisa. Então, você tocou errado um futebol. Ou você não fez algo certo. Isso é deu mole. Pelo menos eu espero, né? No meu entendimento, isso é deu mole. E se você tem um outro entendimento, deixa aí nos comentários, tá? Como eu falei que eu não ia chamar palavrão. Tem um que, pra mim, isso é palavrão. Só que é como se fosse um reduzido. Pelo menos nesse palavrão, eles tiveram o prazer e a decência de reduzir e não deixar aquele palavrão. É o chamado caraca. Tem uns que falam assim. Caraca, moleque. Caraca, menor. E, na minha cidade de onde eu vim, pra quem não sabe, eu vim lá do Amapá, tá? E o Amapá fica no norte, não no nordeste, se eu for muito perto. Mas, lá, a gente chamava isso de pira. Que nada mais é do que uma pereba, uma ferida que vira cascão. Isso, pra nós, é caraca. E eu não sei pra que reduziram o cará pra caraca. Eu não consigo entender como se modifica um palavrão pra uma pereba, mano. Porque isso, pra mim, é pereba. A mesma coisa que eu dizer assim. Olha essa caraca enorme aí, bicho. Tá saindo push. Entenderam o que eu falei? Não, né? Parece que eu falo inglês. Mas, relaxa. Que caraca, lá no Rio de Janeiro, é algo como se fosse um palavrão. Mas, bem sutil. Então, galera. Esse foi o vlog de hoje. Falando um pouco das gírias do Carioca. Foram só três? Foram. Mas, o que mais? Quer que eu faça uma segunda parte de outra gíria? Porque eu sei mais gírias. Mas, eu não vou fazer esse vídeo ficar uns 50 minutos. Até porque, ninguém vai querer assistir. Tá? Então, vamos lá. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E comenta aí embaixo novas gírias aí. Ou sugestão de tema, como fazer aqui. Não tem problema. Pode ser qualquer coisa. Até pra falar de... Não. Isso aí não pode. Isso aí não pode. Mas, a gente vai falar de qualquer coisa que você comentar aí. Clica bem aqui do lado pra você ver o próximo vídeo. E bem aqui em cima, nessa bolinha, você se inscreve. E se não tiver aparecendo nada disso aqui que eu tô falando, relaxa. Só se inscreve e clica no sininho. Então, galera. É nóis. Valeu. Falou. E... Já me foque-se.